Me apresentaram o programa Família Acolhedora, que foi Amor à Primeira Vista. Desde o início da minha participação desse programa, eu já acolhi 13 bebês. Eu digo o seguinte, para as pessoas que queiram se envolver com esse trabalho, a primeira coisa que eu digo é não tenham medo. Às vezes tem muita mãezinha que diz que nunca teve bebê, não se preocupem com isso. As coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo e você vai vendo que você é muito melhor do que você imaginava. Você descobre em você qualidades que você achava que você não tinha. Quando a gente acolhe o bebê, é uma vida normal. É como se fosse o meu bebezinho. E quando eu tenho o meu bebezinho, o meu biológico, eu preciso da ajuda da família. E esses bebês não foi a regra, é a mesma coisa. Então a gente tem sempre o apoio da família. E eu digo que é muito importante que a família toda aceite, que a família toda se envolva. É um envolvimento sadio, gostoso, importante para nós, para o ser humano. A alegria desse bebê, do resultado desse bebê sair, é tão bom que ele supera a tristeza dele ir embora. Porque foi uma etapa vencida, foi mais uma situação difícil que a gente conseguiu resolver. Esse bebê foi adotado e só vai ser alegria, vai ser feliz para o resto da vida dele. É o que a gente quer, é o que a gente torce, é o que a gente faz.